Oi, eu sou a Jenny, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, dia de atualização semanal do Red Dead Online e a gente vai conferir as principais novidades. E se você tiver afim de um conturpar da Red Dead Online com muito ouro e dinheiro, é comigo e com o meu parceiro. Contas urpadas no PS4, PS5 e PC é comigo. Meu zap pra contato tá na descrição do vídeo. E já no Xbox em geral, é com o amigo e parceiro, Cristo Rockstar Player. Link do canal do parceiro e também zap pra contato na descrição do vídeo. Você aí que é iniciante em Red Dead Online e tá afim de fazer uma graninha extra, vem aqui nessa parte de início rápido que a série em destaque tá pagando 3 vezes mais de dinheiro. Olha aí, mais uma oportunidade pra você ganhar uma graninha fácil aqui no Red Dead Online. Só é acessar aqui, entrar, fazer sua série em destaque, ganhar sua grana e também se divertir lá jogando. Bora dar uma conferida agora o que uma Domina Azar quer de coleção semanal nessa nova atualização aqui do Red Dead Online. E a coleção da vez é pertences de Cavalheiro. Meus amores, vocês vão precisar de um Nel de Esmeralda do Bosque, de um Gin e também de um Dólar de Prata de 1794. Um prata ganhando aí 190 dólares e também 1000 de XP pela coleção semanal. Então bora aproveitar aí, você é iniciante, mais uma oportunidade de fazer uma grana fácil. Aqui com a Dona Harriet, a única coisa que tem promoção na lojinha dela é as munições sedativas. Extremamente importante pra você tá sedando os animais e coletando as amostras dele. E também, claro, juntando sua coleção de amostras e vendendo pra Dona Harriet. Então bora aproveitar mais uma promoção aí. Aqui na loja clandestina temos algumas promoções como a Dinamite, que você pode comprar com desconto. Garrafa incendiária também, meus amores, machadinha. Uma arma branca aqui, Tomarroco aqui, também você compra com desconto. E por último, a gente tem aqui a Machadinha de Caçador, que eu já comprei. E também o Tomarroco antigo aí, que você pode comprar. E essas são todas as promoções aqui na loja clandestina. Aqui na loja de armas, já tô vendo que tem uma baita promoção aqui no Revolver da Marinha. Recomendo demais a todos os iniciantes aí no Revolver da Marinha, comprar o Revolver da Marinha. Gente, ele tem um dano, uma precisão, alcance, a cadência maravilhosas. Então recomendo demais a todo mundo comprar ele no início, tá bom? E aproveita aí que tá já na promoção. Temos uma ótima promoção aqui também, em dois rifles, que você pode estar comprando com desconto. O primeiro tá custando 93 dólares. E temos o famosinho dos mais usados aqui, que é o rifle de ferrolho. Custando 129 dólares na promoção. Temos promoção também em algumas munições, tá? Munição de rifle regular, tá? Em promoção. Munição de rifle ligeira também, tá? Rifle e munição antipragas, para o rifle antipragas aí, tá? Com desconto pra você comprar a munição. Munição também express de rifle, também tá com desconto. E também temos a munição de nitro express, que é do rifle pra matar elefantes, tá? Você pode estar comprando aí também com promoção, essa é a munição. Temos promoções aqui de cavalo no estábulo. Tanto de cavalo e também de serviços e equipamentos. Vamos conferir primeiros cavalinhos aqui, né, meus amores? Na parte de multiclasse, temos os mustangs em promoção. Ô cavalinho bom! Principalmente pra você que é iniciante aqui no jogo, tá? Tem o baiu selvagem aqui, olha só que bonitinho. Custando 91 dólares. O grunodon também, 91 dólares. Tem também nível pra você estar comprando ele, tá? Tem que ter nível pra desbloquear. Temos aqui também o baiu tigrado, de 14 por 9 barrinhas de ouro. Esse daqui vale a pena comprar, tá? A velocidade de aceleração é boa também. A base de fôlego e de vida. E aqui, sem nível nenhum, pra qualquer iniciante comprar, temos o gateado. Eu recomendo demais esse cavalinho aqui. Esses cavalinhos de baixo, meus amores, é um dos melhores cavalos pra iniciante comprar. Acabou de chegar no jogo, ganha uma graninha e já compra esse cavalo aqui. Recomendo demais. A velocidade de aceleração é muito boa. Base de fôlego e de vida vai ficar completinha quando você chegar no vínculo 4 com ele, tá? Então não tem nem o que falar. Temos também o preto ouveiro aqui. Ô cavalo bonito, hein? De 20 por 14 barras de ouro na promoção. Eu tenho ele e é um excelente cavalo. Também temos o alazão toveiro aqui. Olha que cavalo lindo, gente. Olha que pelagem mais linda. Esse olhinho azul também, com todo esse charme. Custando 350 dólares. E tem, por último aqui, o alveiro doom avermelhado. Também custando 350 dólares. Inclusive, é o cavalo que eu estou andando aqui pelo Red Dead Online no momento. Então, recomendo demais a compra de todos esses cavalinhos aí, tá bom? E temos promoções aqui de afoges pra você estar comprando afoges aprimorados aqui do colecionador. Que você pode estar comprando aí por 81 dólares. Com a nossa queridíssima Madame Nazar, temos duas promoções apenas. Que é o binóculos refinado aí, pra você comprar por 292 dólares na promoção. E também um detector de metal, extremamente importante pra você pegar os colecionáveis enterrados, tá? E tá custando 420 dólares com desconto. Então, aproveita aí pra estar comprando, tá bom? Aqui na loja de roupas, temos todos os trajes do ofício do colecionador em promoção. Esse primeiro aqui tá custando 175 dólares. Também temos o segundo por 243 dólares. O terceiro por 312. E na minha opinião, o mais bonito aqui, custando 381 dólares. Temos um casaquinho aqui por estoque limitado. Olha só que lindo. Que você pode estar comprando aqui, custando 131 dólares. E precisa de nível desbloqueado aí, no nível 33, pra estar comprando esse casaco aqui por estoque limitado. Temos uma luvinha aqui por estoque limitado. Olha só que coisa mais linda, gente, com essa estampa. Tá custando 4 barrinhas de ouro. Um pouco salgado, mas vale a pena aí, pela beleza da loja. Olha só essa. Que coisa mais fofa, gente. Você pode estar aí, ó, fazendo seu traje bem bonitinho com essa luvinha aí por estoque limitado. Essa daqui também é belíssima. Vejo horas da lei. Esse belíssimo traje aqui que eu estou usando é o traje da comunidade do mês de agosto. Que está totalmente gratuito para todos os jogadores em Red Dead Online resgatar. Tanto para o seu personagem masculino, quanto para a sua personagem feminina. E tá muito bonito esse traje. E pra resgatar todas essas peças aí do traje de graça e formar esse traje completo, basta ir no catálogo e resgatar todas as peças que estão com oferta gratuitas com seus preços zerados. Tá bom? Resgatando todas elas, vocês fazem aí esse traje lindíssimo, completo e melhor ainda, de graça. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do canal, se inscreve, deixa seu like. Porque ajuda demais na divulgação do vídeo e também no crescimento do canal. E eu fico muito feliz pela ajuda de vocês. Um beijo. Um beijo.